Quero saudar os ouvintes da Avenida, as pessoas que acompanham fazendo o nosso trabalho pelo Facebook. E mandar um abraço para o Dilson Lizaé para nos ouvir, um abraço para você e para a sua família, que está sempre aí ouvindo as nossas falas, acompanhando a nossa sessão. E mandar um abraço para toda a turma do CITIMP, minha amiga Mônica, Bernardo, bem-teado lá em Camarçã. Olegas, hoje retorno aqui a discussão sobre essa questão dos 13 mil quilômetros para o transporte de ferramentas. Foi um pouco que ele trouxe uma fala aqui, que com todo o respeito que eu tenho ao vereador, e eu acho que ele foi infeliz. Porque no contrato, o CITIMP é transporte para as ferramentas do município. E não existe possibilidade nenhuma, nenhuma, de uma desses 3 mil quilômetros, transportando as pessoas para as ferramentas do nosso município. Outra coisa aqui, que deixa estar, eles estão todas assim. O Correio disse que não está valido, que no contrato tem que ter alívio, mas que está transformando os alunos para os kits. Já tem coisa errada aí. Transporte, oé, transporte escolar. Então, até porque, se paga o nosso vídeo em 5% custa 40%, né, por cento, e no período da gestão, na gestão passada, era pago com o dinheiro da educação. Esse recurso aí é outro, o que está falando da Pela Vida é outro. E, o que a gente percebe, que existem os carros de educação que ajudam a ter alívio. Os alívio, os alívio, os alívio, os carros voltam, aqui os transportes voltam também, né. Nada contra, tem que olhar para transportar o povo mesmo, né. Mas, é complicado a gente trazer aqui e a gente acompanhar, porque o nosso papel, os colegas até ficam, você acham que a gente, a gente vai procurar a solução. A gente vai denunciar que esse é escabroso, 3 mil quilômetros, para transportar as pessoas até alívio. E aí, quando se fala de solução, hoje o colegas trouxe aqui um dado, né. É, no encontro maluco, né, bom moço, o prefeito viaja, vira o nosso fórum, ele traz o seu noto agora, o prefeito, e a gente fala dos problemas e fala da solução. Durante as semanas, os pais chegaram lá no primeiro dia e saíram em semana de baixo, porque muita gente está dentro desse vídeo. É um pouco, mas é um pouco que ajuda muita gente. Os pais reclamando e estão passando fome, famílias passando fome, sem pré-realismo, né, porque eles já se preparam e sempre arrumando um jeito de ganhar tempo, né. Não é a primeira vez que isso acontece na distribuição dos kits e as pessoas se juntem de surpresa. Aí, a gente vai tentar a solução. A solução, a gente vai ver, é o senhor respeitar o povo, que é com os kits no tempo certo, né. Não é? Eu espero que não aconteça, é muito melhor que o conhecedor, ele está ganhando tempo para não chegar à véspera de Natal, que ele está ludibriando as pessoas com kit, pode ser que a pessoa vai pegar o que ele precisa. Mas é melhor que o mundo está, certinho, a gente está falando aqui do povo carente da nossa terra. E tem mais, e tem mais. Mesmo se falando de transporte, do caminho escolar, é você separar e se trabalhar com a milhão das pessoas, dos alunos, né. Hoje, tem alunos que fazem um percurso enorme para chegar até o colégio. Hoje, tem alunos que fazem um percurso enorme para poder entregar essas atividades. Inclusive, no primeiro dia de entrega, essa semana, encontrei uma mãe que ela disse, olha, eu vim de novo porque o transporte não está passando lá, né, só passa às vezes quando tem que pegar algum aluno do colégio que está lá para pegar. Então, eu vim de novo porque ele não podia ficar atrasando as atividades do meu filho. O que a gente troca aqui, gente, e a gente demonstra a nossa preocupação, é respeito com as pessoas, né. Respeito com o bem público, respeito com o que é povo. A gente tem observado, e aí, esses outros chegam só aos vereadores, eu sei que a gente chega aos vereadores de situação, mas a gente viu a quantidade de atrocidades que vem se acontecendo aqui na saúde de Macajuba. As pessoas saíram e procuram os vereadores e estão procurando os golpes, o golfe de São Domingo de Macajuba soltou aí uma série de matérias, não é uma matéria do golfe, o golfe está transcrevendo a conversa de golfe. O mesmo aconteceu no Macajuba, 24 horas. As pessoas estão procurando e não estão, apenas a única que eu percebo que são muito atrasas, não fazem assim, então os vamos com ele ter represário. Centenas de reclamações, em relação ao atendimento desse hospital aí, as pessoas seriam maltratadas, para que chegam às 6 horas da manhã para poder ser um filho muito certo, um ano, sete meses que ele tem que anunciou, e com sua manhã toda esperando o atendimento. Ora, respeita um pouco. Antes da propaganda, faça o que é certo. Quando você está soltando as faixinhas, nas redes sociais, vai postando a foto, dizendo que está tudo bem, pratica. Porque quando sai certo, as pessoas vão falar bem. É melhor a população estar elogiando, do que soltar um carro e não ter curtidas a partir. Porque quem sente suador é quem gênero, né? Esse é o que trata. E tem muita gente soltando no nosso município, tem muita gente passando fome, as pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam de carinho. Eu espero, eu espero que logo venha a resposta para esses 3 mil irmãos que a gente não encontra aqui. Por quê? Não é um absurdo isso. Não é um absurdo. Não tem nada a ver com transporte escolar, não é um contrato adequado. É transporte para ver a vida no município. São quase 30 mil reais. Inclusive, o prejuízo trouxe uma situação que são ex-religadores e é uma mandada do prefeito atual e estão questionando, estão achando absurdo essas imponibilidades que estão acontecendo no município. O laboratório de Macajuba é uma verdadeira bagunça com a marcação das pessoas. as pessoas chegam de madrugada, voltam para as suas casas sem marcar um exame, sem fazer um exame. E ainda vem para te dizer que as pessoas estão sempre tratadas com respeito, com carinho. Não estão, não. Vamos deixar a propaganda e vamos trabalhar mais para o povo. Porque se fizer a propaganda e não trabalhar, o povo vai dar resposta no após a eleição. Quero te agradecer, pode apanhar, se eu não tiver exalto. Obrigado, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, eu quero aqui, vereador Sano, dizer que nós vamos fazer isso. O senhor falou que está errado, desde já tem e sinto a ser interessa já protocolada por essa brincadeira. E quero aqui, dizia o vereador Paulo, onde a vossa excelência falou, disse um dia o nome do Valdez, o nome do que o senhor passou aos aeronaves e rodava cinco dias para a entrega de cinco a seis dias para a entrega dos kits da mulher de formar para evitar a vulneração da família e era para o recurso da educação. Diferente disso, como o senhor acabou de citar aqui, vem, cerrar o reto, procura saber que o senhor está fazendo, pagando esse transporte da sua livre com o dinheiro da educação e cerrado. E com certeza a gente vamos mais uma vez provocar uma denúncia. Agora nós temos o poder de intervenciar, não temos o poder de julgar. Cabe a justiça. Obrigado. E só para contar aqui também, a gente tem recebido o serviço justamente isso, pouco transporte para muita gente, usando os convímos super lotados, os alunos do Estado estão retomando, os pais não têm que as atividades estão retomando, seria bom que ele estivesse pagando o mesmo e que tivesse mais transporte rodando para pegar essas atividades e isso não está acontecendo. Então vamos mais uma vez dizer não deixar de propagando para pagar mais para o povo. a gente vai estar aqui para o problema observar. E muito obrigado pela limpeza das ruas. O secretário está suja, não é só os problemas que têm com as obras da embada, não. Tem algumas ruas aí que o calçamento está assaltando, o mapa está alto, está estourando os esgurros e o povo sofrendo. Cuidado, 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 cuida do povo. Espeça a rede social que vai ser comparação e cuida do povo. Boa noite a todos.